Olá minha gente, meu nome é Marina e seja bem-vindo de volta to Walking Dead. Vamos aqui carregar o nosso save antigo. Antigo não, não é tão antigo, né? Carregou, tá demorando agora. O que era pra fazer? Já entreguei a tomada pra ela, entendi. Agora a gente vai... Ah é, a gente vai agora... Pra... Pra caçar o remédio pro velho, não é? E tá travando, eu vou diminuir um pouco esses gráficos. Gráficos. Grafhecos. Ou travada. Oxe, não é pra voltar. Quê? Mas eu não já dei as baterias, gente? Acho que a bateria tá embaixo da prateleira da menina. Aqui, ó. Falei pra você que eu já tinha pegado. Eu sigo o mestre. Tá errado. E aí, travou. Hello? 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 You fixed it. Continues to spread unchecked. The estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors, and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... Uh, my producer's telling me we have to get off the air. Steve. Tá bem bem, hein? Tá bem bem isso aí. Esse aí, o... O posto, sei lá. Desculpa a textura, você vai ter que ficar feia. Tá bom, vambora, moça. Mas tá travando pra cá, hein? Os medos crescem, né? Hayder. Hayder. Por favor, não trava mais, não. O que é lindo, hein? Dá um beijo. Só tem três. Você viu isso? Hello? Glenn? Onde está isso? Quem é isso? É uma garota. Nós conversamos e ela se preocupou. Eu estava tentando ajudar ela e ela começou a gritar e dizendo que eu estava morto. Eu tentava convencer ela que não era. E é quando todos esses caras saíram da floresta. Uma garota quase me pegou. E eu acabo de esconder na ferramenta. Ficou você. Agora vamos lá. Nós não podemos simplesmente deixar ela. Verdade, nós podemos. Vocês são suicídos. Por uma garota. Eu estou salvando ela. Com ou sem você. Pensar se fosse você. Agora eu tenho que fazer uma coisa. Foda. Vai. Tem um machado do lado desse aqui. E ai. É um chão. Ai meu deus, o que que foi? Vai acertar de zoeira com a minha face Como é que eu ia saber? Tá bom, tá bom Tá, tem alguma coisa ali E aí, Glenn Amei, obrigada Glenn Cadê a moça? Tô com medo Let's head back to that wall It's safe there I'm not sure I can take them both out myself Tá bom, vou voltar pra lá Tem a meta de uma arma ali, gente I wonder if there's anything in the pickup Não vou quebrar não, vai fazer barulho Todos os negócios que eu clico é pra minha janela Tá bom, vou pegar essa arma Espero não morrer, pelo amor de Deus Tem que ter um alarme pra me arriscar Oi amor O meu gatinho tá caminhando Oi amor Já tem, vamos voltar pra lá Acho que tem que ser por aqui O que que é isso? O que que você tinha em mente? Que eu não tenho em mente nada Eu só peguei pra pegar Volta Vamos tentar dar uma andada até aqui Agora que a gente tem um travesseiro Que bonitinha minha gatinha Dá pra dar uma travesseirada nesse mesmo Vamos dar uma travesseirada nesse mesmo Quero dar uma travesseirada neles Então vamos voltar Vamos dar uma travesseirada em outro Ah, será que a travesseirada é pra dar na caminhonete? Então vamos dar uma travesseirada na caminhonete Qual é? É, é uma boa ideia Dá uma travesseirada nesse aqui Caralho Eu não tinha nem ideia disso aí Eu só fui suaveira Olha essa merda Três horas pra pegar Olha, meu Deus Vai morrer Não morreu Mas a gente vai pegar aquele negócio Eu espero não ganhar uma mordida Agora a gente vai por aquele lugar Então tá, vamos voltar pra cá Tá, vamos nós Beleza Beleza, vem pra cá A gente anda até essa caminhonete E aí, Manolo Agora acho que dá pra andar pra cá Não dá Tá bom, vamos voltar De novo Episódio do exercício Daqui a pouco eles vão ficar com pernas torneadas É que dá pra quebrar isso aqui agora Com travesseiro e arma Ah, tá O fusível Caralho, Matula é mó inteligente, cara Matula é burra Tá bom, não deu certo Deu certo, tá tudo bem Peraí, deixa eu olhar pra cá Não tem como ir pra lá Só de volta Vamos voltar então Ah não, dá pra olhar por aqui por cima Não dá não, não dá não Volta Voltemos Eu não vou matar esse cara aqui não Eu preciso de pegar aquela machadinha Eu caguei e andei pra tu Ele tá distraído mesmo Tchau, gente Muito obrigada Estamos de volta aqui, minha gente E vamos continuar aqui o negócio Beleza Voltei de onde eu parei mesmo Pensei que eu ia ter que voltar muito Mas não Tá de onde eu parei mesmo Tem que ser na cabeça, caralho Não, seu filho da pula Deu lag Deu lag Vamos lá, gente Vamos lá, gente Ei, porra Falei que agora vai Ah, que ótimo Aê, menino Te amo Foi meio errado ali Opa Travou, hein Falei que ia pegar a machadinha Tem que dar uma treinhada na cabeça dele Recupera esse trem Recupera esse trem Meu bem Recupera esse trem Se você pegar esse negócio de volta Todo mundo vai ter arma Pega o negócio de volta, gente Quer ver como eu vou correr com isso na mão? Dá uma olhadinha aqui, ó Oi, Glenn Beleza Oi, moça Ô, moça Não dá pra conversar com você Por que que não dá pra conversar com ela? Eu quero conversar com ela Bem atrás de você É pra eu ficar lá embaixo Não é pra eu vir atrás de mim Eu ia falar que a agonia não poder virar pro lado Mas agora eu tô Não ia dar pra virar pro lado Mesmo que esse cara tá aqui Tem de nada que eu falei também Esquenta não Oi, amor Vai, dá Dá, põe ela Põe ela, põe ela Põe ela, esse puta Põe ela, vai Que nem cortar Legume Cebola E agora? Como é que eu tiro isso aqui? Não, não, não Eu sei, tá bom Olá, moça Tá chorando faz tempo, né? Oh monse Você está chegando Tono Tô Não Tôn Tô Quanto Tchau I Tchau 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 Traballa Tchau Li Tchau Petra Tchau 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 Desculpa, moça Desculpa, mas eu vou deixar ela aqui Ela foi mordida, caralho Nem ouve Não pode não Desculpa, eu não vou falar nada Oh porra Ah não, não vai matar ninguém não, pelo amor de Deus Oh porra Tá todo mundo bem? Acho que vai matar alguém Não gostei Desculpa, moça Desculpa, Clay Nem fui eu, foi ela que fez a mamãe Porra É consequência das minhas ações Tô bolada Beleza Beleza Porra, velho. Não quero falar com ninguém, não. Tô chateada. Mas se eu trouxesse ela pra cá, ia dar uma merda, mano. Mas eu também não queria matar ela. Que menininha bonitinha. Meu Deus do céu. Que fofa pra caralho. Ah, tô é mó fraco, cara. A sério? Vou gravar até 11h35. Então dá uns 4 minutos. Bem, tá tudo bem, bem. Porra, porra, porra. As pessoas não podem ser desistados. Isso vai passar. Eu estou com você. Eu estou feliz de ouvir. Você conhece a combinação com a lockura na porta do exterior? Porra? Você conhece? Eu pensei que eu vou me arruinar minhas pernas. Você provavelmente é melhor para romper. Você tem que. O que é o seu próximo movimento? Eu não sei. Eu quero dizer, vocês parecem bem. O que é a sua família? Sim, eu... Eu... Desculpe, cara. Isso é o seu negócio. Eu odeio a sensação, como eu não posso fazer nada. Eu não sei o sensação, cara. Eu tento me surpreender. Sim, certo. Beleza, mano. E aí, neném? Você está bem? E aí, neném? Que bonitinha, meu Deus. O que é o velho? E aí, quer passar com o velho? Triste. Caguei, então. Caguei pra vocês. Clementine foi a única que foi gente boa. Ah, meu Deus. Não é pra voltar aí, não. É pra ir lá pra porta do cara que está olhando lá. Tem que pegar o negócio lá fora. Tá pra cá, cara. Ah, tem que falar com ela também, né? E aí, moça. E aí, moça. E aí, moça. E aí, moça. Eu estou bem. Eu estou bem. Você não deve ser. Você não deve ser. É dramático. Eu estou certeza que algumas pessoas saíram. Talvez eles estão sendo rescadidas. Talvez, talvez não. Sim, e eu tenho coisa para o equipamento de repórter, e do tipo de coisa, não vai haver nenhum de contas de primeiros. Você faz o rádio. É certo. Bem, até que algum pedaço de politiciário ganha o nosso financiamento e eu peguei o blogosphere. Eu melhoro voltar a isso. O que você disse? Eu já perdi. Yes, my man! Sinceramente, vai dar uma merda? Que falso! Que falso! O que me resta é só falar com esse cara e quebrar o cadeado. Ah, o controle! Nossa! Bom demais! Caralho, o cara acabou... Eu lembrou todos os códigos quando eu estava no A.B. Vamos tentar! Nossa! O cara é mito! Isso aqui está até de boca aberta, aquele ali, ó. Ficou de cara. Não deu nada? Tem que quebrar o vidro? Tá, tá. Tchau. Tchau. Não quero falar com você não Eu acho que eu vou ter que quebrar Quebrar isso aqui Para poder tacar o tijolo lá Vamos falar com ele Ah, vou falar com ele a verdade Beleza, olha moço Como assim, usar o controle na porta Então vamos lá, vamos se fuder Como não? Ele volta a ficar sentado Suavemente Taca essa porra lá Vê se acerta Será que eles quebram a trilha? Não Eu fui burro de não falar com ele Aposto que ele vai fechar Essa merda Nessa porta Eu não vou poder ir Eu não vou poder ir Eu não sei o que aconteceu com a mãe e a pai Eu sei que se você estivesse lá Eu iria morrer por ele Eu sei que... Eu acho que isso aconteceu com ele Eu acho que isso aconteceu com ele Você ainda encontrou ele? Você ainda encontrou ele? Me dá um segundo Eu sei... Eu sei... Eu sei que eu não estou aqui Eu espero que eles conheçam Tá gravando alguma coisa? Tô aqui. Porra, mãe, morre? Ainda tá vivo? Agora foi. Quando a merda é um pouco traumatizante, eles fazem muito pra foder com a nossa vida, né? Filho da puta. Pega essa merda logo, vambora. Faz hora no almoço. Tira o pé da minha janta, literalmente. Quer dizer, do meu almoço, no meu caso. Tem que fazer almoço agora. HTK! Rodel? Não tem mais cadeado, meu anjo. Eu sei. Ok. Tá bom? Ela tá tipo, ô caralho, vou ter que ir lá pegar esses trouxas Ô merda F*** F*** Ele tá aqui A meio que isso F*** 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 Vai por aí, vai! A BINGALON! Fudeu Ah gente, sério mesmo? Eu vou ajudar a mulher Eu vou ajudar a mulher Vou ajudar a mulher Ô porra Desculpa moço, eu sei que você seria muito útil, mano Caril Larga minha menina Seu merda, larga essa porra Não Não O que? Não Nossa, eu vou te matar muito Su filho da puta O que? Que susto Eu quero matar aquele velho Eu quero muito matar aquele velho Se tiver uma escolha Que tem aquele velho no meio Você vai ver que eu vou fazer Que eu vou, eu não vou fazer nada com o velho não Talvez sim E aí gente Rapidão Ah, esse aqui pode deixar no baixo Travou Beleza Acabou que eu vou fazer janta Já é 11h49 14h35 Um Tadinho Tadinho, velho Desenho bonito Vai gente E aí Glenn Não tá legendado pra mim Não é falsa escola O carai, eu quero que ele fique com a gente, mas e se ele morrer por minha culpa? Desculpa. Ele vai de qualquer forma. Falou moço. Até mais. Espero que tu volte. Beleza, então vou ficar por aqui. Até a próxima. Oh, que legal. Que legal. Oh, não. Oh, que legal. Muito obrigada, agora eu não vou andar porque senão vai voltar de novo uma pedicina e eu não quero. Então até a próxima gente. Te obrigada e fui. Eu tirei o jogo antes de parar o negócio aqui. É burra. Vai ficar preta essa parte. Obrigada, tchau gente.